Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabi Castro para mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, porque hoje, olha o que nós temos aqui. Beijinho! Sim! No último vídeo a gente plantou morango. Agora eu comprei umas três mudinhas só, tá? Não comprei muito não. Aí o que eu vou fazer? Eu não comprei essa planta de uma da beijinha. Então, beijinho é isso aqui. Aí o que eu vou fazer? Vai, vai. É. Aqui, gente, eu nem consegui catar os cocôs dos cães ainda, porque eu cheguei da rua agora. E eu sou dessas que quando chega com planta, eu largo tudo para depois. Então, depois eu cato os cocôs, né? Vocês estão vendo que aqui tem um agapanto, né? E aí o que eu pensei? Porque esse tótem, né, que eu fiz aqui, se é que a gente pode chamar de tótem, né? Mas enfim, esse pedaço de pau que eu coloquei aí para decorar, que eu chamo de tótem, né? Eu pensei em pegar o agapanto, que tá lindo, e colocar aqui. Só que aí, eu comprei beijinho hoje, que eu ia colocar ele aqui, ó. Eu ia tirar ele daqui e colocar aqui, porque ia dar um efeito, assim, sabe? Aqui ia ficar legal. Mas aí eu falei, ah, gente, eu comprei beijinho, acho que eu vou colocar beijinho ali, porque tirar o agapanto dali, eu tô com dó. Eu tô com dó de estragar a raiz, ai, sei lá. E nasceu o agapanto aqui e aqui atrás. E aqui, gente, ó, os tomatinhos estão indo, mas é aquela coisa, a gente tem que colocar essas grades para os cães não virem. Então, ó, tá cheio de tomatinho aqui, mas não é isso que eu quero mostrar, eu quero mostrar o agapanto, olha lá. Tá lindo o agapanto, né? Aí, eu pensei, eu vou tirar o agapanto que tá grudado no muro e vou colocar aqui, né? No pé do tótem. Só que aí, eu comprei os beijinhos e eu não quero plantar eles no vazinho. O que é que eu vou fazer, então? Vou plantar eles ali, vou colocar uma terra bem adubada. Então, vamos falar sobre alguns cuidados com beijinho, enquanto eu vou tirando aqui. É esse aqui. É... Eu vou filmando e vou tirando ao mesmo tempo, tá, gente? Então, vocês vão ver grama aí, mas peraí. Peraí que eu tô tirando aqui. É porque não dá pra fazer as duas coisas, porque eu só tenho duas mãos, né, gente? Então, olha só, peraí. Tem uma rosa aí. É, peguei só três mudinhas. Então, deixa eu colocar a sacola aqui embaixo pra não voar. Então, eu peguei uma branquinha. Quer dar água aí? Não, não pode jogar aqui ainda, não. A vermelha e a rosa. E aí, o que que acontece? Por que que eu peguei só três mudas? Porque o beijinho, a gente chama aqui de beijinho, mas tem gente que fala Maria Sem Vergonha. Aqui tem vários nomes, empatians, enfim. Ela gosta muito de sol, tá? Só que não pode ser também aquele sol esturricante também, né? Mas ela gosta muito de sol pleno. E aqui, apesar de agora tá sombra, porque a gente tá no final da tarde... Ah, eu tô querendo espirrar, peraí. Ah, não consegui espirrar, mas tudo bem. Uai, gente, cadê as flores da minha murta? Ah, minha murta começou a murchar a flor, sei lá por quê. Ó, que doideira. Choveu, aí ficou florido. Aí agora parou de chover, fez sol, a flor tá querendo ir embora. Mas enfim. Aí, o nosso regador oficial, o Lucas, ele gosta de brincar com o... Com a areia. Nossa, a água já foi toda embora, Lucas. Acabei de encher. Você já gastou a água inteira? É porque eu não tenho medo de regar, né? Ah, você não tem medo de regar, entendi. Nossa, mas eu acabei de encher até no tal, você já gastou a água toda. Cuidado? Cuidado pra não pisar no cocôzinho aí, que eu ainda nunca tenho. Lá em cima? Mas vai rápido, mas volta com isso aí, tá? Que eu vou precisar do borrifador, tá? Aí, pessoal, ela gosta muito de sol, apesar da que ainda tá fazendo sombra. Então, eu vou colocar ali, porque ali ela vai pegar um sol muito bom. Eu lembro, no início, quando eu iniciei o meu jardim aqui em casa, que eu não entendia nada de plantas. Gente, eu já matei tanto beijinho, porque eu colocava em lugar errado. Eu colocava em lugar que pegava sombra. Por exemplo, ali, ó, na rampa da garagem aqui. Ali, onde o Lucas tá regando ali, ó. Ali é planta só de sombra. Então, o que que eu tenho ali? Palmeira. Palmeira ráfia, tá? Eu tenho palmeira ráfia ali. Eu tenho lírio da paz ali. Vocês já sabem, vocês já conhecem o canal, vocês já sabem, né? Tá tudo no canteirinho ali. Então, eu já plantei, gente, eu já plantei Maria Sem Vergonha aqui, ó. Eu já plantei beijinho aqui, nesse canteiro aqui, tá? E aí foi um desastre, né? Morreu tudo. Agora, por que que morreu? Porque eu coloquei na sombra. E olha só a palmeira ráfia, que é uma planta de sombra. Tá linda. Tá dando um monte de mudinha ali, tá vendo? Por quê? Porque aqui é o local de sombra. Então, aqui em casa, quando eu quero... Nossa, tá horrível o lírio da paz aqui, tá vendo? A gente regou demais. E aí ficou a folha amarela. Eu até vou tirar essa folha. Ah, não, mas eu preciso da tesoura pra tirar essa folha aqui. Nossa, tá horrível. O que que aconteceu? Ah, e ela tá com fungo. Ah, não acredito. Ela não tava assim, não, hein? Nossa, por que que ela ficou feita? Gente, ela tá com fungo e ela tá toda amarela. A folha amarela sem excesso de rega, mas ela também tá com fungo, ó. Nossa, eu vou ter que olhar isso, tá? Não, de jeito nenhum. Não. É porque eu comprei uma tuia, gente. E ele tá falando planta de Natal porque eu decidi. Agora eu não vou mais comprar árvore de Natal artificial pra montar de plástico, não. Agora vai ser tudo planta mesmo, de verdade. Então, eu comprei uma tuia pra colocar na sala, pra gente colocar as bolinhas de Natal, pisca-pisca e tudo mais. Aí depois que passar o Natal, volta pro jardim, que é muito mais prático, não precisa montar nada, né? E é a planta mesmo, né? Então, o que que eu vou fazer? Aqui, o que que eu tava falando, né? Resumindo, que eu ia colocar o agapanto aqui, mas aí eu comprei o beijinho, vou colocar ali porque ali bate sol. E não pode ficar na sombra porque senão vai matar. E aí eu tava contando isso pra vocês. No início, quando a gente vai ter um jardim, se você não entende muito de planta, é super natural você matar algumas plantas e as plantas morrerem. Mas a gente vai pegando prática e aí as coisas vão dando certo. Por exemplo, o agapanto também é uma planta que gosta de sol, mas não aquele sol esturricando. Mas ele precisa de quatro a seis horas de sol. Então, ele tá ali, tá super lindo. Essas daqui que eu... Gente, me deu um branco agora, esqueci o nome dessas. Já vou lembrar. Essa daqui, ela solta uma flor linda. Olha como é que tá linda a folha. Daqui a pouco ela já vai florir. Ah, gente, agora eu esqueci o nome dela, mas eu vou lembrar e eu falo pra vocês. Então, assim, tudo é lugar, tá? Eu tava pensando nisso essa semana. Eu falei, gente, como eu matava as minhas plantas. Eu matava as minhas plantas demais. Mas por quê? Porque eu queria colocar elas no lugar que me desse na telha. E não funciona assim. A gente tem que plantar onde elas gostam de ficar. Então, eu vou colocar ela ali. E aí vai ser terra estercada com adubo. Vocês já sabem, né? Já tá até aqui, ó. Então, vai ser terra estercada com... Com... Com adubo, não. Com esterco de boi, tá? Deixa eu tirar esse... Eu uso esses potinhos assim, ó. Aqui choveu muito. Então, a terra tá puro barro. Porque choveu muito esses dias, graças a Deus. Então, aqui, ó. Esterco de boi curtido numa terra qualquer, tá? Peguei terra do lote do lado. Uma terra qualquer com esterco de boi curtido. E coloquei também um pouco de esterco de codorna aqui. Que eu tenho codorna aqui em casa. Então, vocês já sabem, né? Eu tenho codorna aqui em casa. Então, tá aqui, ó. Esterco de codorna também separado. Então, tem junto esterco de codorna com esterco de boi nessa terra. E também tem esterco separado. Eu tenho biofertilizante que tá ali, né? Que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos. Da minha composteira. Então, eu vou colocar um pouquinho de areia. Deixa eu ver. A areia tá aqui, ó. Vou colocar areia de construção, tá? Que também tá super encharcada porque choveu, tá? E como a gente tá em construção aqui em casa, a areia fica lá fora. E aí, eu tô acabando com a areia toda da construção que eu tô usando tudo nas minhas plantas. Ah, tô nem aí, dane-se. Aí, vou colocar metade de terra estercada, metade de areia. Porque eu sempre planto assim. Eu sempre faço isso, gente. Todas as plantas, tanto faz se é na hortinha ali, ou se é uma planta do jardim, assim. Eu sempre coloco metade de terra, metade de terra estercada, né? Adubada. E metade de areia. E o esterco eu pego no sítio do meu sogro. Porque o que mais tem lá é boi e vaca. Então, eles cagam pra tudo quanto é lado. Eu pego tudo. Saio limpando o sítio inteiro. Todo mundo gosta porque eu limpo o sítio todo e coloco tudo ali. Só tem um pouquinho. Acabou com tudo. Acabou com a água toda. Tem um monte de planta que eu só comecei a regar. Nossa, mas você não regou a planta que a mamãe comprou, não, né? Não. Porque a gente só rega depois que planta. Se você molhar o torrão, não vai ser muito legal, não. Bom, então vamos lá. Vamos começar, então. Raiz. Todas as vezes que a gente vai comprar uma plantinha, a gente sempre dá uma olhada na raiz pra ver se a raiz tá bonita. Olha só o tanto de raiz. Mas não vai comer a planta, não. Ela tá super bem enraizada. Peraí, Luquinha, que a mamãe tá conversando aqui. Super bem enraizada. Tá linda. Tá vendo? E aí tem gente que solta a raiz, tá? Tem gente que pega isso daqui, ó, aperta e solta a raiz toda. Eu não gosto muito de fazer isso. Mas não é assim, totalmente errado. Tem gente que solta a raiz, mas eu gosto de plantar assim, tá? Você pode até dar uma apertadinha, dar uma soltadinha assim, ó. Mas eu não gosto não, gente. Eu não gosto, tá? Eu gosto de plantar assim. Então eu já vou colocar ela assim, que vai ficar lindo. Aí eu coloquei a areia ali, agora eu vou vim com a terra, vou misturar tudo. Vai ficar show de bola. Eu plantei assim, no montinho, ó. Eu fiz um montinho, porque eu não quis cavar a terra, não. Porque senão esse negócio vai começar a ficar meio bambu. E eu finquei isso daqui direto na terra. Eu não coloquei cimento aqui pra ele ficar firme. E ele tá firme só no barro. Peraí, Lucas, traz isso aqui que eu vou usar. Traz o borrifador. Eu queria fazer lá atrás. Então, aí eu não quis fazer um buraco, né? Fazer uma cova, um berço, enfim. Então, aí eu fiz assim, em forma de montinho. Mas aí depois vai ficar bonitinho. Depois o montinho vai assentando na terra. Também coloquei um pouco de esterco de codorna. Porque eu sou a doida do adubo. Vocês sabem que eu sou a doida do adubo, né, gente? Eu sempre adubo muito. E joguei um pouquinho de biofertilizante da minha composteira. Mas longe da raiz. Tá? Então, eu coloquei longe da raiz aqui. Então, olha só. A terra já tem esterco de boi, ó. Tá vendo? Esterco de boi aqui. Esterco de codorna aqui. É uma terra comum. Não é comprada em garden. Peguei do lote do lado. Misturei. Esterco de boi. Esterco de codorna. Porque eu tenho o codorna em casa. Se eu não tivesse, ia ser só o de boi mesmo. Coloquei o biofertilizante. E também tem um pouquinho de areia misturada nessa terra. Porque é igual eu falei, né? Tudo eu sempre coloco areia. Aí, essa terra, ela tá puro barro, né? Porque choveu outro dia. Quer dizer, puro barro não. Mas ela tá meio barrenta ainda. Aí, agora, a gente vem e rega. Por que eu vou regar? Porque eu joguei adubo, tá? Então, eu vou dar uma dissolvida no adubo aqui. Olha eu filmando lá longe. É porque é ruim gravar com uma mão e filmar com a outra. Mas, enfim. Não é pra você, quando você plantar, você ficar jogando água na folha e nas flores. Apesar de que a água foi um pouquinho ali, né? Mas o ideal é regar só aqui mesmo, na raiz. Se for um pouquinho de água, igual tá indo ali, não tem problema. Mas evita, tá? Não é pra ficar jogando muita água na folha e nem na flor, não. E daí, ficou assim. Três mudinhas. Vocês vão ver que daqui uns dias isso vai se multiplicar. E muito. E aí, ó. Vai combinar. Porque depois eu vou colocar mais uns vasinhos coloridos ali. Aí vai combinar. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de compartilhar o canal. E eu te espero pro nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto